Bom dia, eu sou a Andrea Barbosa, coordenadora de ciências e desenvolvimento infantil. E eu sou a professora Amanda. E nós estamos apresentando o kit pedagógico para toddlers e childrens. E na brincadeira de hoje, o que nós vamos fazer, professora Amanda? Nós vamos fazer um quebra-cabeça, olha só, utilizando um quadrado surpresa. O que mais? E um animal, que animal será que nós vamos formar? Uau, olha só, professora Andrea, que lindo. Que jogo mais interessante para que a criança desenvolva a memória, a atenção e o raciocínio. Nessa brincadeira, a criança tem a possibilidade de trabalhar com os diferentes elementos e torná-los um só. Então, é muito importante que você deixe a criança explorar esses elementos sozinha, que ela tente montar. E que você use uma linguagem clara para que a criança desenvolva a aprendizagem. Então, não diga direto para a criança, vamos montar um elefante. Pergunte qual animal é esse que nós vamos montar. Que só ele faz? Qual animal tem uma tromba tão grande e orelhas bem compridas? Qual animal será? Ao trabalhar com a criança e desenvolver a atenção e a memória, é muito importante que a gente faça isso várias vezes com diferentes jogos. Por isso, eles vão tendo diferentes níveis de complexidade. Assim, a criança vai aprendendo até mesmo como é esse jogo de montar e desmontar. Faça a experiência em casa e mande para a gente o vídeo ou a foto. A gente quer muito ver, não é? Sim, nós estamos com muita saudade de vocês. E logo, logo nós estaremos de volta. Então, até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.